Alguém em casa ia fazer o mesmo biquíni, porque às vezes o agente que é participante quer gerar um conteúdo, fica tedioso, horas e horas, trancado numa casa. O que eu vou passar de conteúdo pra quem tá assistindo? Ah, passa uma receita de comida, uma dica pro cabelo. A Juliette fazia muito isso, dica pro cabelo, ensina a maquiar. Mas aí vai e faz besteira, sabe? Plástico não é reciclável, vai pegar plástico e ficar desperdiçando. Não é bonito, não é uma coisa legal. Tá na Globo, tá num programa de grande visibilidade aí, de milhões de pontos de audiência. Toma cuidado, tem um mínimo de consciência coletiva. E o pior é que levou uma chamada do Tadeu, Débora, e ela foi lá e fez de novo. Estalecada, foi pro Bruno, ficou devendo ali com 500 estalecas de uma vez. Quem é que toma isso? Acho que as maiores punições da história foram pra Beatriz, né? Com certeza. Não existe isso. Sem dúvida. Dantinhas do Céu, me fala da prova. Você achou que teve algum erro nessa prova? Olha... Sua opinião, de verdade. Eu fui analisar, né? Tava falando da corda. Eu não sei como é que eles faziam aquilo de... Porque cada um tem uma altura, né? Então aquela corda tem que ser ajustada conforme a altura de cada um, né? Porque vamos supor, uma pessoa baixinha ali com disco, ela consegue aqui, ó, muito mais fácil do que uma pessoa alta que tem que ficar um pouco abaixada, segurando... Então eu acho que eles ajustaram. Mas eu confesso que eu não consegui fazer uma análise muito precisa, assim, né? Se tava errado ou não. Eu fui olhar, eu não achei diferente. Mas eu vi muita gente na internet reclamando, né? Eu vou ser sincera. Eu não achei. É prova ao vivo, tudo acontece. Eu não achei, tá? Eu achei durante o Big Brother, sim, que eles deram uma protegida no Davi. Isso eu achei. Isso eu concordo com o público. Mas eu tenho pra comigo que esta prova poderia ser levada até o final pela Lani e o Davi. Se a Lani fosse mais raçuda, tá? Então a prova, quem definiu, foi a raça do Davi, a questão de querer estar na final, sabe? De ganhar, como você mesmo falou, ele sofreu derrotas, derrotas, derrotas em provas. Chega no final, ele deu esse gajo. Foi líder, ganhou 100 mil reais. Tinha essa oportunidade de ser direto pra final, sem passar por outro perrengue que eu parei. A eliminação é um perrengue que o participante passa, é doído. Então já foi direto pra final, se considerou aí uma consagração pra ele. E assim, acho que por método dele, não acho que teve o avado do Iota. Que eu critico o seu Boninho todo dia, praticamente. Mas dessa vez eu acho que não. Acho que foi merecido. Não, acho que não teve roubo nenhum, não. Assim, uma prova difícil, cara. Uma prova muito difícil. Débora, eu falei assim, você ficar rodando ali. O David passou mal logo, né? Depende do organismo que você comeu. Olha, ele tinha um poro daquele tamanho. Um cara, ele é enorme. Ele passar mal daquele jeito, foi uma prova muito difícil. Uma prova de resistência. Sim, sim. E o Davi ainda ganhou o carro. Ele queria tanto o carro. Ele conseguiu conquistar tudo o que ele queria nessa reta final. Ele deu esse gajo. O Davi conquistou o mundo, né, amigo? Porque, olha... Pois é. 100 mil, carro, faculdade de medicina. Esse menino vai ser um avião, quando ele ser uma potência, né? O mais novo milionário, o cara mais próspero que existe vai ser o Davi. E quem não gosta, sinto muito, vai ter que aceitar. Vai ser assim, ponto final. E o futuro médico, né? Que eu acho muito digno ele querer estudar, ele ter essa vontade. Então, tem que aceitar Davi campeão e ponto. Gente. Não tem choro nem vela. Não adianta. Davi é campeão e por merecimento. Não adianta. Realmente é, assim, um dos maiores jogadores que a gente teve no Big Brother. Critiquei pra caramba, Débora. Sério, Dantas? Não, porque a gente tem que criticar. A gente também não pode só passar mal. Ele errou. Assim como a gente já falou, ele teve erros. E na hora desses erros, eu apontei. Óbvio, tem que apontar. Mas, assim, eu nunca tiro reconhecimento. Nunca foi um dos maiores jogadores do Big Brother. O discurso dele ontem, pro Tadeu, dos dados e feridos. Ao vivo, um discursaço, assim. Muito jogador. O cara joga muito, gente. Joga. E é aquilo que a gente falou. Tem 21 anos e tem toda essa capacidade, essa potência. E isso pro Boninho deve encher os olhos. O Boninho deve estar feliz da vida. Quando é ele, né? Fizemos história com o Big Brother desse. Então, eu acho que eles estão muito felizes. Vão coroar com gosto, o Davi vai ficar milionário. Cheio de prêmio, cheio de dinheiro. Ele não agradeceu o Davi, né, Débora? Não. Agradeceu o Davi. Porque ele levou... Ele conseguiu dar enredo e empreendimento. Faltando uma semana. Ele fez briga barbou. Pô. Ao vivo. Imagina a pressão de fazer uma dinâmica ao vivo. Porque dinâmica...